Em sua 12ª edição, o Zé Pereira de Timon vem com tudo em 2012. Os poliões já se preparam para curtir uma das maiores prévias carnavalescas do país. Seja no bloco ou de camarote, o importante é estar ali, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Na tarde desta terça-feira, representantes do Ministério Público do Maranhão estiveram reunidos com a organização do evento para acertar detalhes como segurança, trânsito, ambulâncias, venda de bebidas alcoólicas, funcionamento dos bares e distribuição dos barraqueiros. O Ministério Público, bastante preocupado com a segurança dos poliões, convidou todas as instituições envolvidas no evento para que nós disciplinássemos o correto funcionamento, de tal sorte que hoje nós saímos com a agenda definida da atribuição de cada um. Nós disciplinamos a questão do que o município pode fazer, do que a Polícia Militar pode fazer, do que a Polícia Civil, a Vigilância Sanitária, enfim, todos os agentes envolvidos estão disciplinados em suas atribuições. O trânsito já está totalmente planejado e a segurança parte da Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar, que contará com reforço para os três dias de folia. Este ano nós tivemos aí um reforço, dado pelo senhor comandante-geral da Polícia Militar, total de 50 policiais que estão vindo de Chapadinha, Itapecuru, Codói e Caxias. Com esse reforço nós pretendemos aí garantir a segurança dos poliões, além disso com mais viaturas e também motos. Então a Polícia Militar, ela garante a segurança do evento através dos nossos PMs que estão aí, que vão trabalhar neste sábado, no domingo e na sexta-feira. O evento será feito, será coberto por viaturas. Major, a gente sabe também que a população tem que fazer a parte ajudando assim a polícia e a si próprio. Quais os cuidados, além dos básicos, os essenciais para que a população possa estar se protegendo? A primeira coisa é não levar carteiras nem documentos pessoais. De preferência, esses bens serem levados no bolso da frente. A gente sabe que tem alguns elementos que se aproveitam aí, muitas vezes do folião que já bebeu um pouco e da grande movimentação de pessoas no intuito de bater carteiras. Então levem o seu dinheiro, o seu documento de identidade ou carteira no bolso da frente. Também evitar locais que porventura estejam escuros ou isolados. Os blocos apostam em recorde de público e estrutura montada dentro do corredor para garantir o tranquilo trajeto do folião. Aqui a gente está assegurando, depois de uma reunião dessa, tanto o presente do evento como também assegurando o futuro. Que a gente está vendo a preocupação do conjunto em geral, tanto dos blocos que são a parte privada do evento, como também dos setores públicos, que é a parte institucional. Promotoria, prefeitura, comando geral, delegacia, polícia civil. Então assim, a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque na verdade são 12 anos de tradição, de um evento seguro, de um evento que todo mundo que vem do Brasil inteiro, porque hoje o Zé Pereira de Timon, é um evento do calendário nacional. Então está assegurado a segurança dos foliões, com toda essa preocupação após uma reunião dessa que a gente teve. Estamos assegurando principalmente a segurança dos blocos, porque além de ter a segurança externa, vai ter a segurança interna feita por empresas privadas e empresas profissionais. A Secretaria Municipal de Saúde de Timon reforçará o atendimento em hospitais da região, além de três ambulâncias do SAMU e distribuição de preservativos e folders educativos. Nesse ano nós estamos realmente preparando nossa casa, três pontos móveis, que é do SAMU, um ponto fixo. Nós estamos dobrando a nossa capacidade de atendimento no nosso hospital municipal, para receber todos os foliões que vão vir aqui para o Zé Pereira. Estamos realmente preparando e recebendo com muito carinho todos os foliões. Já a Fundação Municipal de Cultura de Timon aposta em um dos melhores Zé Pereiras da história do Carnaval. Essa é a semana definitiva, a gente começa na sexta-feira o evento e essa reunião é os últimos detalhes para garantir com que o evento seja o maior sucesso, com segurança, com saúde, com a paz que o folião que vem para Timon merece. Com todos os detalhes já acertados, o corredor da folia também já se prepara. A estrutura aos poucos está sendo totalmente montada para receber você e toda a sua família na 12ª edição do Zé Pereira de Timon. Tchau! 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 Tchau!